Olá, amigos da Pelada Como Ela É, estamos aqui no lançamento ao som do Mar e a Luz do Sol. Vamos falar agora com o Pedro Luiz, que é a locutor, fez a locução dos episódios, documentários. Os episódios do Trajano, Tijucano que nem eu. Paulo, você estava falando que joga pelada, peladeira, organizava pelada, é isso? É, eu sou péssimo peladeiro, jogo mal para quem é, mas eu amo futebol, sempre gostei, acompanho, sou flamenguista, doente, mas apreciador do futebol, bonito, independente de que time esteja jogando. Mas tem aquela paixão do Flamengo especial, e acompanhava também o futebol de Pará, apesar de ser um tijucano, a gente sabia de todas as histórias, quando eu dava, vinha ver, e foi muito legal conhecer a história mais a fundo, na hora de eu narrar, da pesquisa toda, que foi feita super bacana, e está muito gostoso de ver, né, legal pra caramba, muito. E eu era organizador de pelada da minha rua lá na Tijuca, na Carvalho, eu vi como eu jogava mal, era goleiro muito mais ou menos, eu cuidava lá de fazer as tabelas, fazer, convocar a galera, eu tocava o terror pra acontecer a pelada de caramba. É, assim que garantia a sua vaga, né? Eu também. O que você acha de mais legal que o espectador vai encontrar nesse documentário? O que que é isso? Cara, eu acho que não só a história do futebol de praia é tão bacana de se ver, como também o futebol de areia, né, que o futebol de praia virou, ou esse é o futebol de... É, 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 isso é uma confusão danada, é o beat soccer, né? É, é, esse futebol de areia é muito bacana de ver, o futebol de praia, essa história toda do Rio de Janeiro, e você acompanhar também a mudança, né, do litoral do Rio de Janeiro, a mudança dos hábitos, a mudança das vestes, a moda, a música, isso é bacana, isso é a história, né, a história, a história, a cultura, a referência, são as coisas que vão fazer a diferença também na história do país, no crescimento do país, no crescimento do Rio de Janeiro, é uma referência muito bacana de se ver, e tomara que, como o Trajano anunciou ali, venham outros também, de outros esportes, do basquete, do futebol de salão, do vôlei de praia, e de todas as coisas que fazem parte direta da história, da cultura e da vida carioca. É, muito interessante mesmo, agora vamos falar do, você tá lançando, tá com uma turnê do seu primeiro projeto solo? Tempo de Menino que Chama, que é uma canção que eu fiz até para um filme, o filme do Vinícius Rechimado, Praça de Pena, e acabou virando a canção título do meu CD, e a canção da turnê, a canção título da turnê também, o título da turnê que eu tô fazendo, é, já desde dezembro de 2011, tô rodando aí, é, pelo Brasil, afora, tô tendo a possibilidade de levar, já fui para Portugal, vou levar para o Festival de Cinema de Toronto, agora em outubro, rodando geral aí, então, queria convocar a galera para ver o meu tempo de menino também. Tá certo, valeu Pedro, muito obrigado. Leiam Sábado no Globo, porque eu leio A Pelada Como Ela É, do Sérgio Pugliese, vale a pena.